O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Multiclube, em sua missão para explorar novos mundos, pesquisar novas formas de vida, novas civilizações audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais... Opa, peraí! Na verdade, eu tô indo aonde o ser humano já esteve, né? Aí, chupinho! Espaço, a fronteira final. E olha que os cientistas espaciais têm ido longe, muito longe, explorando o espaço sideral e descobrindo coisas novas toda hora. Esse vídeo foi feito para mostrar que um planeta havia sido encontrado orbitando ao redor da próxima Centauri, estrela que forma nosso sistema solar vizinho. A equipe do Telescópio Espacial Kepler da NASA descobriu outros 219 possíveis exoplanetas, 10 deles de um tamanho parecido ao da Terra, onde poderia existir água em estado líquido e permitir a vida. No total, 4.034 planetas fora do Sistema Solar foram detectados pelo Kepler até hoje, dos quais 2.335 foram confirmados por outros telescópios. O Kepler foi lançado em 2009, mas sua missão original foi finalizada inesperadamente em 2013 devido a uma falha de seus giroscópios. O telescópio já analisou 150 mil estrelas na constelação de signos. Já chegamos em Marte, nosso planeta vizinho. E não é que descobriram aqui na Terra um lugar que se parece muito com esse planeta? À esquerda, o planeta Marte visto pelo robô Curiosity. À direita, o deserto de Atacama, no norte do Chile. Dois lugares com uma semelhança surpreendente. O deserto de Atacama é um parque de diversões para os cientistas. Com pouco mais do que luz solar, minúsculas algas e bactérias evoluíram para sobreviver em sua terra seca. Se o fizeram aqui, então por que não em Marte, a 225 milhões de quilômetros de distância? Se as condições são semelhantes e há vida aqui, então se há em Marte, pode ser parecida. Cristiana Dourador estuda o DNA desses micro-organismos para aprender como eles se adaptam a ambientes extremos. Se pudermos entender como esses micro-organismos vivem, como vivem essas rochas, como conseguem umidade e se adaptam a essas condições, quando tivermos informações sobre formas de vida em outros planetas, possivelmente em um futuro próximo, teremos nosso correlato aqui na Terra. O robô Curiosity tem procurado vida em Marte sem sucesso. Uma nova máquina irá unir-se a ele para buscar no subsolo do planeta vestígios de vida fóssil. Estudar Marte é talvez entender como a vida nasceu na Terra. Nós ainda não sabemos como exatamente isso aconteceu. A NASA espera enviar pessoas para Marte em 2030. E uma viagem ao planeta vermelho pode se tornar mais ciência do que ficção. Nossa! Se dá para viver na Patagônia, dá para viver em Marte, né, gente? Ah, mas só que para viver por lá, ainda precisa ter oxigênio para respirar, água e, é claro, comida, né, gente? Olha que sinistro o que os astronautas da Estação Espacial Internacional conseguiram. A alface vermelha foi cultivada em uma caixa especial de crescimento de plantas chamada WEG-01 na Estação Espacial Internacional. De acordo com a NASA, a Agência Espacial Americana é o primeiro vegetal colhido e consumido por astronautas no espaço. Antes de provar o alimento, os cientistas desinfetaram todas as folhas. As sementes da alface foram plantadas em travesseiros de enraizamento. As plantas cresceram por 33 dias. A NASA fez o cultivo de outra alface, mas o vegetal não pôde ser consumido e foi enviado à Terra para testes. A possibilidade de alimentos frescos no espaço pode ser um importante passo para futuras missões tripuladas à Marte e a outros planetas. Gente, parece pouco, mas a alface tem muita importância para as futuras viagens espaciais. Achei digno. Além do mais, eu adoro alface. Me julguem. E sabe Júpiter? Aquele planetão cheio de manchas que os cientistas dizem que são tempestades? Pois é, olha o que descobriram recentemente sobre isso. Estas são as primeiras imagens da Grande Mancha Vermelha, a enorme tempestade que há três séculos movimenta Júpiter. A nave espacial Juno captou as imagens a cerca de 9 mil quilômetros de distância. Esta foi a maior aproximação de uma nave ao maior planeta do Sistema Solar. A Grande Mancha tem cerca de 16 mil quilômetros de largura. Cientistas acreditam que a tempestade, que é observada desde 1830, possivelmente existe há 350 anos, mas perdeu força nos últimos tempos. Meu Deus! Você viu isso, Vivi? Uma tempestade de milhares de anos! Como isso é possível? Já imaginou ver isso de perto, ao vivo e em cores? Não, pensando bem, imagino que todo aquele vento faria no meu cabelo. Bom, mas tem uma coisa que eu sou louquinha para experimentar, é andar no espaço. Gravidade zero! Dois astronautas, o francês Thomas Pesquet e o americano Shane Kimbrough, deixaram a Estação Espacial Internacional para uma saída que deve durar seis horas. Esta é a mais recente de uma série de saídas orbitais para configurar um segundo porto de ancoragem, que será utilizado para futuras naves comerciais tripuladas, atualmente desenvolvidas pela SpaceX e Boeing. O serviço de transporte privado deve começar a transportar astronautas para a ISS a partir de 2018. Atualmente, somente a cápsula russa Soyuz permite realizar viagens espaciais, custando em média 81 milhões de dólares por passageiro. A NASA prevê duas outras saídas da Estação Espacial nos próximos dias para realizar trabalhos de manutenção e instalação. Esta saída é a de número 197, dedicada à montagem e manutenção da ISS, que teve seu primeiro módulo colocado em órbita em 1998. A estação se move 400 quilômetros acima da Terra. Houston! Houston! Ah, temos um problema. Gente, ser astronauta deve ser incrível. Ver a Terra lá de cima, andar no espaço, descobrir novos segredos no universo. Cara, mas tem que estudar e treinar muito, mas muito mesmo para ser astronauta. Mas que deve ser uma experiência inesquecível. Ah, deve ser mesmo. Olha o que este astronauta francês tem para contar. Foram 196 dias na órbita da Terra. O francês Thomas Pesquet voltou para casa. E a julgar pelos relatos dele, em uma entrevista coletiva em Colônia, na Alemanha, um retorno que provocou uma explosão de sensações. A primeira vez que se respira de volta à Terra dá uma certa overdose de sensações, odores que você não lembrava, o cheiro da grama molhada. Pousamos não muito longe da água, onde poderíamos ter caído e não seria nada bom. Ah, tem também as cores. Eu tive a mesma impressão de quando se aumenta o contraste de uma televisão até o máximo. Tinha também o vento e foi engraçado, porque eu senti o odor do desodorante e do sabonete das pessoas que vieram nos resgatar. Já não estava mais acostumado àqueles cheiros. Eu tive uma redução no olfato e pensei, todo mundo aqui está super limpo hoje. Mas não era isso. É que não pudemos ser muito limpos por seis meses. As pessoas na minha frente estavam normais. Foi um monte de sensações ao mesmo tempo. Mas não foi só a Terra que deixou saudade. De acordo com o astronauta francês, a vida na Estação Espacial Internacional tem suas vantagens. A sensação de flotar é muito boa, te dá um sentimento de liberdade total. Agora, cada movimento me custa muito. Parece que eu tenho cordas de elásticos nos meus braços e toda vez que levanto eles, é como se este elástico puxasse para baixo. A gravidade, no final de tudo, é um grande elástico que te segura no chão. Sim, eu sinto falta da sensação de leveza e de flotuar. Sabe que eu nunca pensei nos efeitos da gravidade ou da falta dela sobre a gente? Deve ser incrível não sentir nosso peso. Bom, para fechar, eu recomendo que vocês assistam a série Entrando em Órbita, produzida pela Multirio. Apresentada por astrônomos da Fundação Planetária do Rio, a série fala de tudo um pouco. Estrelas cadentes, eclipses, supertelescópios, naves espaciais. Ih, é tanto assunto que o céu é o limite. Vai lá no portal da Multirio e na videoteca, é só procurar pela série Imperdível. O espaço é mesmo a fronteira final. Tanto ainda para se descobrir, tanto ainda para se conhecer, e tanto ainda para nos maravilhar. Mas enquanto estamos por aqui, no nosso pequeno planeta azul, bora cuidar direitinho dele, né gente? Pois é só o que temos. Vida longa e próspera. Tchau, Multiclubers! Para fazer um capacete de papel lindo igual o meu, você vai precisar de um balão de borracha, cola, jornal, tesoura e tinta prateada. Primeiro, enche o balão e cole na superfície folhas pequenas de jornal. Depois, passe outra camada de cola por cima da primeira e cole mais jornal. Depois de secar, estoure o balão. Corte um retângulo para fazer o visor do capacete. Deixe uma tira pequena na parte de baixo. Para finalizar, pinte todo o capacete com tinta prateada, decore como preferir e pronto! Consulte! ultimo.. até o momento Obrigado.